Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, no nosso estudo panorâmico dessa vez vamos falar do profeta Naum. Nahum em hebraico significa o consolador. E nós vamos ver aqui uma mensagem direta do Espírito do Deus vivo, o Espírito da justiça, o Espírito da paz, o Espírito que guarda o seu povo para um povo que é inimigo do povo de Deus. É a mensagem de Deus para o povo de Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio, e Naum traz essa mensagem ao povo de Nínive 100 anos depois de Jonas. Lembre-se que Jonas trouxe uma mensagem àquele povo, eles se arrependeram dos seus pecados, mas duas ou três gerações depois nós vamos nos deparar com o povo de Nínive que já havia invadido várias terras ao redor e também tinha invadido o Reino do Norte, o Reino de Israel, e agora ameaça o Reino de Judá. Então Deus, através do seu servo, o profeta Naum, ele traz uma mensagem direta para o povo de Nínive. Naum, ele provavelmente nasceu ali perto do ano 660 antes de Cristo, e essa mensagem que ele traz a Nínive, da destruição de Nínive, da vingança de Deus, digamos assim, da justiça que Deus vai trazer sobre todos aqueles povos que sofreram tanta violência por meio de Nínive, vai se concluir no ano 612, quando Nínive é invadida pelos babilônicos, Nabucodonosor vem, se une ao Império Medo, e então os médos e os babilônicos invadem a Assíria. E aí Nínive, os assírios, provam um pouco do seu veneno, eles colhem aquilo que eles plantaram. E essa é a mensagem principal do livro de Naum. No livro são três capítulos, ao todo o capítulo-chave é o capítulo 1, em que diz que Deus é o grande rei, ele é rei, ele é reina, ele é soberano. O tema central do livro é a sentença contra os opressores do mundo, não somente os assírios, mas todos os impérios, você pode ver que todos os impérios caíram. O Império Assírio caiu, o Babilônico caiu, o Império Grego caiu, o Império Romano caiu, então quer dizer, todos os impérios da história caíram, decaíram. Não existe um grande rei como Deus. Deus é o único que reina soberano e invencível nas batalhas. A mensagem principal é que nenhum homem é igual a Deus. Nenhum homem é Deus. E Jesus, no livro de Naum, é o vingador. Deus é rico em misericórdia, e naum fala sobre isso já logo nos primeiros versículos. Ele é rico em misericórdia para aqueles que se arrependem. Mas para os que não se arrependem, sofrem a justiça. A justiça vem sobre os que não se arrependem, os que não mudam, os que permanecem nos seus erros, os que permanecem orgulhosos, os que permanecem mantendo a sua posição errada. Esses sofrerão a justiça. Não há o que fazer por eles. Os que se arrependem, se voltam para Deus e querem mudar, encontram a misericórdia de Deus. Então nós vamos ver três mensagens principais do livro. Em cada capítulo, a primeira fala sobre o peso de Nínive, o peso da violência. Nínive carrega o peso da sua própria violência. É um plantio. Eles estão plantando. Quem planta, colhe. Depois disso, no capítulo 2, vamos ver o cerco que vai acontecer, que dura dois anos, o cerco babilônico, sobre a cidade de Nínive. E eles resistem até não aguentar mais. E é então quando os valentes que vestem em vermelho, que é o Império Medo e o Império Babilônico unidos, invadem a Síria. E então acontece no capítulo 3 a descrição da destruição causada. Quer dizer, a colheita que vem desse plantio. Plantaram violência, colheram violência. E isso nos diz algo. Isso nos ensina que nós devemos cuidar muito bem do nosso plantio. Cuide do que você planta. Não cuide do que os outros plantam. Muitas vezes as pessoas olham para o erro de outras pessoas e acabam cometendo erros por se basear no erro de outras pessoas. Cuide do que você planta. Porque o que você planta, você vai colher. O que nós plantamos, nós colhemos. Plante o que é bom e você vai colher o que é justo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.